É isso, Rosiane, muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós temos coluna de política com mais uma entrevista. Nós falamos ontem sobre a votação do marco temporal no STF e quando nós falamos ontem estava 2 a 2, né? Estava empatada a votação lá. Agora a gente já tem um placar diferente com os votos do ministro Zanin e também do ministro Barroso, se não me engano é isso, né? Isso mesmo. E agora está 4 a 2 contra o marco temporal. 4 a 2 a favor dos direitos dos povos indígenas é a avaliação que vem sendo feita. E hoje vamos falar sobre isso de novo, não é? Sim, sim, é importante. É um assunto da mais alta relevância para o estado do Amazonas, para a nossa região. A gente precisa destacar a questão dos 5 votos, importantes votos. Essa questão não está no fim. E ela tem uma série de outros detalhes. Eu acabei até de tratar a respeito disso na minha entrada, na minha participação no canal My News. Porque não está em debate só a questão das remarcações e o marco temporal que seria se os indígenas têm direito às terras que eles tradicionalmente ocupam, ancestralmente estão naquele ambiente, naquele local, ou se só têm direito a partir da promulgação da Constituição, que é outubro de 88. Mas acontece que os debates levaram para outros campos também. Então, eles estão começando a discutir o direito de reconhecer ali as ocupações de boa fé. E aí abre uma série de outros problemas para esse debate. E também a sustentabilidade. Mas todos com parâmetros completamente diversos da realidade dos indígenas, da cultura, da relação deles com a terra. E é por isso que hoje nós temos aqui a participação de uma importante liderança indígena nacional, não é só regional não, que é o Enoque Taurepang. Ele faz parte do Conselho Indígena de Roraima. Enoque, seja muito bem-vindo conosco aqui na nossa programação. Muito obrigado pela participação e pela gentileza de nos atender e de estar aqui para prestar também informação e esclarecimento aos nossos ouvintes. Tudo bem? Bom dia. Olá, tudo bem? Enoque Taurepang, vice-coordenador do Conselho Indígena de Roraima. Agradeço o convite da jornalista Rosiane, tenho acompanhado o trabalho dela. Parabenizar também a Band News por dar esse espaço aos povos indígenas para a gente falar sobre essa questão que a gente... essa fundamental questão do marco temporal. Agradeço o convite e estarei aqui disponível para as perguntas. Eu vou te pedir só uma gentileza, Enoque, novamente saudando aqui a sua participação. Eu não sei se você está falando muito próximo do microfone, mas está estourando um pouquinho, dando um chiado na sua fala. Se dá para a gente afastar só um pouquinho do microfone para não ficar com esse chiado, para poder você ter a qualidade de áudio que merece, para passar aqui as suas informações e a qualidade para os nossos ouvintes também, para que eles recebam essas informações. Vamos fazer um teste rapidinho? Ok. Mais uma vez, bom dia. Espero que tenha melhorado agora. É, deu uma melhora de gente. Tem um pouquinho de chiado ali, mas a gente consegue compreender aqui. Então, vamos à nossa entrevista. Rosiane Carvalho, você assina esta coluna. Vamos lá, faça as honras, por favor. Sim. Como a gente está tratando sobre esse julgamento na STF, ontem, ao colocar o debate sobre sustentabilidade, como esses indígenas sobrevivem, o ministro Gilmar Mendes, ao comentar o voto do ministro André Mendonça, citou a terra indígena Raposa Serra do Sol, que é o pano de fundo desse debate todo, porque é o julgamento da demarcação da Raposa Serra do Sol que é utilizado para colocar essa tese sobre o direito dos indígenas só a partir de 88. Bom, e aí quando ele fala da Raposa Serra do Sol, ele fez insinuações que os indígenas da Raposa teriam de ver a condição deles, porque ele fez insinuações que os indígenas vivem de uma forma miserável. E aí, Enoque, imediatamente o Conselho Indígena de Roraima lançou o seu posicionamento nas redes sociais, repudiando a fala do ministro Gilmar Mendes. E a gente queria que você explicasse se é verdade, se é uma fake news, esse dado que foi ventilado durante um julgamento muito importante, histórico, na mais alta corte, né, do campo jurídico, do judiciário do país. É, então, dozinho e os demais. É preocupante essa situação quando a gente vê que um ministro fala uma grande mentira, eu acho que a terra indígena passar de 1 milhão 743 89 a área total dela passar para 10 milhões isso é uma grande mentira. Ele falar que os povos indígenas, além de ter já a área demarcada, homologada e registrada, ter adentrado outras áreas. O primeiro ponto, a primeira mentira é essa. A outra grande mentira é ele sustentar aquela velha história que alimenta o ódio aqui dentro do estado de Roraima, alimenta o ódio contra os povos indígenas, é de que os povos indígenas lutam pelas terras indígenas, porém, vão viver dentro da cidade, dentro dos municípios, catar lixo. Dizer que os povos indígenas de Roraima, da terra indígena Rapuza, Serra do Sol, saíram da terra indígena e vieram para a Boa Vista para catar lixo. Isso também é uma grande mentira. Também em falar que a gente vive em miséria dentro das comunidades indígenas, de que a gente vive de auxílio e de bolsas, eu creio que isso também ele cometeu um crime muito grave, um crime que deve se retratar perante nós, as populações indígenas, não somente de Roraima, mas do Brasil, porque ele atacou também uma liderança, o cacique Babal, que é um cacique reconhecido no movimento indígena, que luta pelos direitos indígenas. Então, assim, ele fez uma série de ataques e a gente, aqui no estado de Roraima, a gente não interminou ele fazer o discurso dele, nós interrompemos, nós começamos a falar, porque fere a gente, fere a nossa luta, fere a nossa integridade, principalmente a nossa instituição, que tem 53 anos de existência e que a gente vem lutando pela sustentabilidade, vem lutando pela autonomia dos povos indígenas, na questão da sobrevivência do bem-vindo das comunidades. E não é ensaiado isso aqui, isso aqui prometeu a minha sala, isso é tudo é somente de feijão, pessoal, tudo, e veio de comunidade, e dentro da terra indígena, Raposa, Serra do Sol, comunidade Vinimão, centro Vinimão, jornalista que quiser fazer matéria sobre a produção dessa comunidade, que fica dentro da terra indígena, Raposa, Serra do Sol, estão convidados a vir fazer essa matéria. Porque contra mentira, contra fake news, não basta só discurso, tem que ter provas, e a gente está pronto para mostrar isso a todos que quiserem tirar essas dúvidas. em relação aos indígenas. Noque, essa fala do ministro é uma fala racista em relação sobre os indígenas? É racista, é preconceituosa, e alimenta o ódio contra nós. As lideranças indígenas hoje vivem, a gente sai de um governo que não gostava da gente, e que não gosta da gente ex-presidente, e tem muitas pessoas que acompanham a mesma linha de raciocínio, e isso nos maltrata, isso nos atinge diretamente a nossa honra quanto liderança, quanto comunidades indígenas. Isso joga a gente para aquele patamar de que a gente é incapaz, de que sempre tem que ter alguém para falar por nós. e isso a gente não aceita mais. A gente não quer mais ficar calado, a gente não quer mais que tenha alguém intermediando por nós. Nós mesmos, eu, Taurepong, eu, Macuxi, eu, Aqixana, eu, Sapará, eu, Sanumá, eu, Patamona, eu, Aiwai, eu, eu, Aemiria Troari, nós podemos falar por nós mesmos. Não precisamos de intermediários, não precisamos ser tupelados. Eu acho que a grande raiva do senhor ministro é que a gente superou, que a gente não morreu na pandemia, que a gente sobreviveu à colonização e que a gente continua de cabeça erguida e dizendo que eu sou indígena, eu sou do povo tal e a gente continua firme e forte na luta. Eu acho que a grande raiva e o preconceito dele se alimenta pela nossa existência e pela nossa sobrevivência. muito bem. Enoque, falando um pouco mais sobre a Raposa Serra do Sol, até para que a gente possa usá-la como um dos modelos para entender que a nossa visão é distorcida a respeito dos indígenas, é um dos modelos porque há uma série de outras realidades, são povos diferentes e na própria Raposa são populações diferentes. Mas o Enoque citou aí que o Conselho Indígena de Roraima, a sua organização, a sua consolidação completa 53 anos este ano. Em janeiro, a Band News Difusora foi uma das emissoras, enfim, de equipes de jornalistas que estiveram na Raposa para acompanhar a reunião de vocês de comemoração desses 53 anos. Me impressionou muito o êxito dessa experiência da autodeterminação, do exemplo e da referência que é o Conselho Indígena de Roraima, já por toda a sua história, mas o momento atual desse Conselho indo em cada uma das comunidades, respeitando as diferenças entre todas essas comunidades e suas culturas, as etnias e incentivando o desenvolvimento dessas comunidades de acordo com o entendimento delas. Então, assim, vocês têm números impressionantes da agricultura, vocês têm criação de gado, embora isso seja um dado polêmico para a Amazônia, é preciso entender justamente a diferença, porque em Roraima a vegetação não é igual em toda a Amazônia, então, assim, é lavrado e ali você não precisa derrubar árvore para ter essa criação de gado e eles têm isso também, a gente comeu da alimentação dos povos ali da Raposa Serra do Sol, excelente, aliás, a alimentação que nos foi servida naquela ocasião. E aí vocês têm dados impressionantes de incentivos, de estudo, sem que essas pessoas têm que deixar seus territórios para ascender e para correr atrás de seus sonhos. Então, indígenas formados na área do direito, indígenas formados na área da educação, formação na área administrativa, elaboração dos seus próprios projetos na questão de busca de recursos e de parceiros e de financiamentos, na ausência tradicional histórica do Estado em relação aos indígenas. E isso é um dado, outro dado importante, porque tem a polêmica da atuação das ONGs nesses territórios indígenas. E lá na Raposa, nesse exemplo muito mal usado pelo ministro Gilmar Mendes, especificamente, são os próprios indígenas que fazem os seus projetos. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa, eu presenciei a brincadeira de umas crianças indígenas e aí eles estavam falando uma coisa, falando outra, naquele mundo das crianças e de repente um garotinho diz assim, vamos fazer um projeto? Quer dizer, a criança, ela reproduz o ambiente que ela vive. E eu nunca vi uma criança, mais ou menos da idade de sete anos, fazer uma fala dessa. Mas é porque é da realidade deles, da rotina dos povos indígenas, da Raposa, especificamente, a autodeterminação, a organização. E, por fim, eu queria dizer uma coisa, a primeira advogada indígena a atuar no STF foi Joênio Apichana. Ela é da Raposa, Serra do Sol. E é, sabe, é incontestável a capacidade jurídica da Joênia. A primeira deputada federal mulher que vai para o Congresso Nacional a partir de uma elaboração de entendimento dos indígenas de uma representação é a Joênio Apichana. E aí tem um mandato de qualidade incomparável. Incomparável. Eu lembro quando eu entrevistei o Enoque, ele disse, todo mundo que, para se arrumar no Congresso, precisa ter um grupo. A Joênia fez o seu próprio grupo, ela quebra a própria lógica da política na defesa não só dos direitos indígenas das populações de Roraima, mas de todo o Brasil durante seu mandato. E no Estado que teve uma votação expressiva para o presidente Bolsonaro em 2018 e agora de novo em 2022. Então, assim, se isso não é uma experiência das melhores em relação à autodeterminação dos indígenas, eu não sei mais o que é. E eu queria que você comentasse esse respeito também, Enoque. Então, nós aqui do Estado de Roraima, a gente atua com os atais, que são os agentes territoriais ambientais, são as pessoas que cuidam do nosso meio ambiente dentro das nossas comunidades, a gente trabalha a questão da formação deles nas leis, explicando para eles as leis do Estado brasileiro, como a gente pode fazer um trabalho sem passar por cima das nossas próprias leis, mas, claro, respeitando a nossa realidade dos povos indígenas. Também a gente tem um grupo de proteção e vigilância, que é o GTOEVIT, que é esse grupo que trabalha mais na atuação das áreas onde está acontecendo algum tipo de crime, algum tipo de invasão. Então, a gente tem esses grupos que atuam juntamente com outros órgãos do Estado brasileiro, a polícia, o Exército, quando a gente tem esse grupo. Também isso não significa que eles fazem o trabalho amando das forças policiais do Estado brasileiro. Não. A gente faz o trabalho de segurança, de proteção dos territórios e, caso alguma coisa fuja do nosso controle, que a gente vê que a gente não dá conta e a gente aciona as forças policiais. Também temos a questão dos brigadistas, que são as pessoas que cuidam dos incêndios dentro das comunidades indígenas, da prevenção, principalmente a prevenção dos incêndios dentro das comunidades indígenas. Temos projetos de feira dentro das terras indígenas, dentro das regiões, feiras regionais que vêm valorizar a questão da nossa alimentação, a questão da nossa produção orgânica. Temos também a questão de criação dessa questão de animais de grande porte, que é do gado. Hoje, no Estado de Roraima, a gente passa de 100 mil cabeças de gado se espalhado dentro das 32 terras indígenas que são demarcadas, homologadas e registradas. Esse projeto de gado, ao contrário do que muitos pensam, não é só do Tuxaua, é da comunidade, ele serve como uma conta poupança onde uma família mais carente, caso precise de dinheiro ou de alimentação à comunidade, ela dá esse suporte, como se fosse uma conta poupança da comunidade em ajudar as pessoas que precisam. Também, a gente está começando a trabalhar com a questão da criação do peixe, uma vez que os nossos rios, principalmente o Rio Branco, que é o principal rio aqui do Estado de Roraima hoje, a gente pode se dizer que ele está contaminado com o mercúrio e que o peixe diretamente vive ali. Então, se a gente não cuidar da nossa alimentação daqui a pouco, todos nós estaremos também contaminados com a questão do mercúrio. Também temos a criação de porco, de suínos, ovinhos, frangos. Então, a gente procura e também valorizando a questão dos nossos artesanatos. Então, a gente sempre procura alinhar os projetos vindo do mundo ocidental, vamos dizer assim, com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo que venha nos fortalecer quanto comunidade e não que a gente se torne algo que vai nos prejudicar lá na frente. E a questão da Joênia, hoje também no nosso debate a gente colocou muito claro que a nossa indicação dela para o STF, uma vez que ela é essa pessoa, essa pessoa política que, no nosso ver, ela tem o perfil de ministra naquela corte suprema do nosso estado, ela tem uma visão ampla sobre o que é ser indígena e o que é não ser indígena e eu creio que é a pessoa adequada para se debater desses assuntos ali dentro daquela casa, porque o que a gente ouviu ontem dos ministros e principalmente do senhor Gilma Mendes foi um absurdo. Também fazendo uma análise da fala dos ministros também foi uma aula para a gente, tivemos vários tipos de sentimento em uma tarde só, então isso também faz com que a gente se torne mais forte, porque a gente vai fazendo a leitura, a leitura da forma que cada jurista que está ali ele pensa, e isso também a gente vai absorvendo a parte boa para que a gente se torne mais forte. Muito bem, olha, isso é só um resumo de tudo, do tanto que a gente precisa entender sobre a Raposa Serra do Sol e a Raposa Serra do Sol é um dos territórios indígenas dos diversos que tem no Brasil e com a sua complexidade, com a sua diversidade, é claro que a Raposa ela tem um exemplo, é um exemplo e é uma alavanca para todo o movimento em função dessa organização do Conselho Indígena de Roraima, repito, uma das mais exitosas do ponto de vista do exercício democrático e da alta determinação indígena, a gente precisa entender e aprender como sociedade com a organização sim. Bom, Rafael, eu agradeço muito, agradeço o Enoque a participação dele, eu sei que o tempo está corrido esses dias, vocês tiveram paralisações em função do acompanhamento do Marco Temporal e agradeço mais uma vez a Band News por ceder esse tão importante espaço para traduzir as informações, para colocar à disposição das pessoas a verdade, a relação com os fatos, com a realidade da nossa região, da nossa região. Enoque, muito obrigado pela sua participação, a gente agradece aqui o tempo que você dedicou aqui a essa entrevista agora, agradeço muito e tudo de bom para você, viu? Tá ok, Rafael, Rosiane, eu agradeço a oportunidade e mais uma vez parabéns a Band News Manaus por esse espaço, por esse espaço a todos nós. Uma sociedade consciente, uma sociedade de fato civilizada, ela se constrói dessa forma e mais uma vez parabéns a todos vocês e obrigado pelo espaço. Um grande abraço e muito obrigado também, Rosiane, mais uma coluna, mais uma entrevista aqui trazendo informação aos nossos ouvintes. Obrigada, até segunda-feira.